Fala meu aluno, professor Marcel, estou trazendo o Enem 2011, primeira aplicação, que fala o seguinte, a escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hanks e Jairo Kanomori, substitui a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é a escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela fórmula, então está aqui a fórmula, vamos deixá-la para mais tarde. Onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas, cuja unidade é o dina vezes centímetros. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram o maior impacto no Japão. E na comunidade científica internacional teve magnitude MW igual a 7,3, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos qual foi o momento sísmico M0 do termo de Kobe em dina vezes centímetros. Então, meu aluno, depois de ler tanta palavra difícil, com certeza a resolução da questão vai ser o mais fácil. Ele já deu o valor de MW, pessoal, ele quer saber qual é o valor do M0, então é apenas uma questão de substituição, que o fato de ter log não me assuste nada, nem também tampouco te assusta. Vamos substituir, o professor, no lugar de MW, vai ser um 7,3, perfeito, meu aluno, menos 10,7, mais 2 terços, vezes o log de M0, que é o que ele está pedindo, na base 10. Ele foi até legalzinho, que ele indicou aqui qual é o valor da base, né? Essa base 10 aqui não necessariamente precisa vir marcando, lembre que se ele não colocar o valor da base é porque é base 10, meu aluno. Professor, eu quero o M0, o M0 está junto de log, então o log tem que ficar sozinho. Vou começar a me livrar dessa galera. O 2 terços está multiplicando, deixa ele quieto, primeiro eu vou me livrar das contas de mais e de menos. Menos 2,7 vai para lá somando, então eu vou ter um 7,3, mais 10,7, igual a 2 terços, que multiplica log de M0 na base 10. Aluno, eu vou somar 10,7 com 7,3, isso daqui vai ficar um 18, certo? Então eu vou ter 18 igual a essa galera, eu vou escrever de trás para frente, só para ficar muito mais claro, essa galera é igual a 18. Então, 2 terços vezes log de M0 na base 10 é igual a 18, concorda? Só fiz essa soma e escrevi de trás para frente. Esse cara que está multiplicando, ele passa para lá dividindo, então eu vou ter um log de M0 na base 10. O 18 vai ser dividido por 2 terços. Professor, muita calma nessa hora, o que é que vai fazer aí? Aqui nós temos um 18 dividido por uma fração, então é uma fração sobre fração. Em que aqui a gente vai fazer aquele orelhão, orelhinha. Eu vou ter um 18 vezes 3 e 2 vezes 1. Professor, por que o senhor não multiplicou? Porque dá para cancelar, não é meu aluno? 18 com 2 aqui vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27. Então eu vou ter que log de M0 na base 10. Essa conta aqui deu 9 vezes 3, 27. E por definição, podemos acabar esse log transformando ele em uma exponencial, meu aluno. Pegando esse 10 e fazendo empurrar o 27. Então acaba com log, eu vou ter um M0 igual a 10 elevado a 27. Era só isso que ele queria, já conseguimos marcar sim nossa letra A com 10 elevado a 27 em mais um EXP. Resolve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho